O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomoda que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você, da aristocracia Que tem dinheiro, mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que cultiva hipocrisia O que a gente precisa de mim? A verdadeira apresurada Vivo escrava da família Que a gente precisa de mim Kaul, que a gente precisa de mim O que é isso? O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia A viver e viver de assim Nesta profissão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém sou bar de rir Música 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 Música